Meu amigo, que beleza! Bem-vindo a mais um The Ultimate Guitar Fight! E o fighter de hoje, eu não conhecia, é um guitarrista novo pra mim e eu curti demais o trabalho dele, senhoras e senhores, Pedro Cabral! The Ultimate Guitar Fight! Desafio dos Mestres! Fala galera, aqui é Pedro Cabral e eu vou ensinar hoje aqui pra vocês um lick com tapping com salto de cordas. É bem legal, eu gosto bastante de usar e eu espero que vocês gostem. Bem, ele é bem simples. Nós vamos começá-lo fazendo na corda Mi, na casa 15, na nota Sol, na casa 7, na casa 10. Então nós vamos executar 15, solta, 7, 15, 7, 10. E vai ficar nesse padrão de repetição. Em seguida dessa parte, nós vamos fazer isso na corda de cima. Mesmo padrão de digitação. 15, solta, 8, 15, 8, 10. Logo em seguida disso, nós vamos subir para a corda Si, na casa 12. Aqui vai ficar 12, solta, 4, 12, 4, 7. E a mesma coisa aqui. 12, solta, 5, 12, 5, 7. E aí pra finalizar, nas cordas mais graves. 10, solta, 1, 2, 10, 2, 5. E aí, 10, solta, 3, 10, 3. E aí você vai fazer a junção dessas três partes. Bem, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o leak. Bons estudos pra vocês. Grande abraço e até a próxima. Então é isso aí, cara. Espero que você tenha curtido o vídeo e a aula do Pedro Cabral. E não se esquece de se inscrever no canal dele. Valeu, abração e até o próximo Fights. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho